Um pesquisador observou em uma árvore o ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais, ou seja, ele via um ninho, e nesse ninho tinha vários filhotes de falcão, e um tinha uma penuge, um conjunto de penuge, um... penuge mesmo, como é o nome? Enfim, esqueci agora. Um conjunto de penas, né? O padrão de penas era uma mistura de ambos os pais, ou seja, você tinha características dos dois pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para a caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas obtido para cada indivíduo do ninho, para os locos 1 e 2, então mais uma vez trabalhou com locos, onde se localizam os genes dessa característica está representado na figura, então ele mostrou essa figura. Então, o que é que você tem que aprender, o que é que você tem que saber para analisar essa figura? Está aqui a coluna dos pais, você tem dois locos que está sendo analisado, né? Dois lossi, lossi é o plural de locos, e perceba, é como se fosse um gene isso aqui, ó. Para o locos 1, você tem quatro alelos, assim para o locos 2 também. E ele está dizendo, por exemplo, que para o locos 1, o pai, ó, o macho, o pai, tem o alelo B, enquanto que a mãe tem o alelo C. Como aves são diplóides, então o pai tem duas cópias do alelo B e a mãe tem duas cópias do alelo C. Já o filho 1, ele tem uma cópia do alelo B e uma cópia do alelo C. O filho 2 tem duas cópias, só que somente do alelo B, que nem o pai, ó. Está vendo? Enfim, o importante é você, como é que você identifica, como é que você analisa essa questão? Sempre analisando os pais e os filhos, e entendendo quais são os alelos que cada indivíduo tem para cada locos. Beleza? Ok? Rapidinho. Amor, eu vou fechar aqui, não tem condições não. Pronto. Fechar. Não dá, não. Deixa ele reclamar agora. Vai reclamar, depois ele para. Pronto. Está chorando lá fora, mas... Enfim. Então, pessoal, deixa eu vir aqui, vai ficar pronto. Então, ó. É... Voltando, voltando, voltando. Pronto. Deixa eu fechar aqui, pronto. É... O filhote 3, por exemplo, ele tem o locus B, ou o alelo B do locus 1, e o alelo C do locus 1. Então, vê que interessante. Vê que coisa... As primeiras coisas que eu achei estranho nessa questão, né? O filho 2, ou o filhote 2, ele tem somente o alelo B do pai. Na genética, a gente sabe que os dois alelos que o filho tem, um vem da mãe e o outro vem do pai. Ou seja, o que a gente está analisando aqui, o que está dando para saber, é que o indivíduo 2, ele só é filho do pai, ó. Ele não tem nenhum alelo da mãe, ó. A mãe só tem o alelo C para dar para ele, ele não tem o alelo C. Assim como também a mãe aqui, ó, tem o alelo G para dar para ele, só tem o alelo G. E ele não tem o alelo G. Então, esse 2 aqui, estranhamente, não é filho da mãe. Como que foi isso? Eu não sei. Esse gavião aí deve ter um areia, deve ter duas fêmeas aí, então. Deve ter uma outra fêmea que ninguém sabia. E por aí você vai encontrando. Olha esse indivíduo 3 aqui também, ó. Beleza, para o locus 1, ele tem um alelo que veio do pai, o alelo B, e ele tem um alelo C que veio da mãe. Só que para o locus 2, ó, ele tem um alelo G que veio do pai, e ele tem um alelo H que nem o pai nem a mãe tem. Ou seja, tudo indica que tem uma outra fêmea aí. Ele não fala isso na questão, né? Mas meio que ficou meio que um easter egg aí, easter egg, sei lá. É um segredinho aí desse gavião que deve ter duas fêmeas aí, ok? Esse indivíduo 4 ali tem um alelo B do pai, e um alelo D que nem o pai nem a mãe tem. Ou seja, uma outra fêmea aí tá no ninho. Esse alelo 4 aqui, beleza, o pai e a mãe podem ter dado, então a outra mãe também tem um alelo G. Enfim, o que é que ele quer, né? Se você analisar, ele pergunta, dos filhotes, qual apresenta a coloração típica de penas dos pais? Ou seja, ele quer saber qual é o filhote que tem características do pai e da mãe ao mesmo tempo. Então, você analisando, você vai perceber qual desses filhotes que vai ter um alelo que veio do pai, um alelo que veio da mãe, um alelo que veio do pai, um alelo que veio da mãe e você já matou a charada, que é o indivíduo 1. Para o locus 1, ele tem um alelo B, que dá uma determinada cor pra pena, né? Veio do pai. E ele também tem um alelo C, que veio da mãe. Para o locus 2, ele tem um alelo E, que veio do pai, e o alelo G, que veio da mãe, né? O pai não pode dar dois alelos pra ele. Entendeu? Se você analisar, todos os outros filhotes não tem esse padrão, ó. O 2 só tem do pai, então, o resto deve ser da mãe. O 3, aqui tem da mãe e do pai, beleza, mas aqui só tem do pai e de uma outra mãe, que a gente não sabe que mãe é essa. O 4 aqui tem do pai, mas não tem esse alelo da mãe, ó, tá vazio aqui. O 5 tem alelo do pai e alelo da mãe, mas aqui no locus 2, ele só tem alelo do pai. E o outro alelo aqui deve ser de uma outra mãe, que não é essa aqui, porque essa só tem alelo G pra dar pra ele, ele não tem esse alelo G. Beleza? Então, a resposta é a letra A, ok? Muito bem, show de bola a letra A.